Olá, que Deus te abençoe farta e poderosamente nessa oração da meia-noite. Você é a igreja do Senhor e as portas do inferno jamais prevalecerão contra a sua vida. Você é templo do Espírito Santo, você é ungida do Senhor e o diabo não pode te tocar. Você é eleito do Pai, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. E eu quero orar a Deus, a fim de que essa cobertura espiritual te alcance. A fim de que o Senhor entre com providência em todas as áreas da sua vida. Vamos falar com o Pai. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, já deixa o seu like, clica também no sininho de notificações e é momento de falarmos com Deus. Nessa meia-noite, eu creio que o milagre vai acontecer. Se coloque na presença do Senhor. Se você entrou nesse canal, a fim de orar, a fim de falar com o Senhor e receber do Pai a sua glória, a sua presença, o seu amor, o seu cuidado, creia que Ele trabalha por aqueles que neles confiam. Vamos falar com Deus? Essa madrugada, essa meia-noite, é momento de orarmos e é momento de milagres. Pai soberano de amor e de graça, em nome do teu Filho amado, nós te glorificamos. Nós te adoramos, nós te engrandecemos porque te amamos e confiamos em ti. Muito obrigado por mais um dia de vida, por aquilo que tens feito e por aquilo que o Senhor há de fazer. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado por nos libertar e salvar, por ter morrido em nosso lugar, por escrever o nosso nome no livro da vida. Obrigado por ser o nosso Deus, por ser o nosso pastor, por ser detalhista, porque até aqui tem cuidado de nós. Se não for ao Senhor, o que seria de nós? Tu és a causa de não sermos consumidos, assolados, destruídos, impactados, Senhor, com as ações investidas do inimigo. Tu és o Deus que nos guarda. Obrigado, Senhor, por enviar a tua comitiva alada, anjos guerreiros, anjos de fogo, anjos guardiões, ministros, Senhor, enviados para aqueles que iam de herdar a salvação. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não tosqueneja e não falha. Não cochila e não dorme, mas vela, Senhor, em cumprir a sua palavra na vida dos seus. Por isso eu quero apresentar a cada pessoa, a cada irmão, a cada ovelha que o Senhor nos enviou. Vai tocando, meu Pai, vai sarando, vai libertando, vai operando sinais, prodígios e maravilhas. Cuida, Senhor, porque Tu és um Deus detalhista que cuida de todas as áreas das nossas vidas. Meu Pai, o Senhor conhece a real necessidade, a dor, o sofrimento, o choro, a lágrima rolar, o desespero, a aflição, a dúvida que essa pessoa tem, meu Pai. Há muitos que estão desesperados, desistindo, jogando a toalha, jogando o tapete, Senhor, em nome de Jesus Cristo, jogando a história da sua vida no limo, Senhor. Afim, meu Deus, em nome de Jesus, de esquecer de todas as promessas, de cada detalhe que a Tua mão foi com ele, foi com ela, por causa dessa aflição, por causa desse gemido, por causa desse problema, meu Pai. Pai, atende, Senhor, libera a Sua bênção, libera o Seu toque, na meia-noite, meu Pai, vai curando, vai restaurando. Tu és o Deus das causas impossíveis, faz um milagre sobrenatural. Há pessoas que estão agora no leito, na cama, outras estão dormindo, ouvindo essa oração. Trabalha, Senhor, vai se movimentando nesse quarto, nessa casa, aonde chegar a minha voz, chega ali a Tua luz, chega a Tua presença. Se você pode, pega esse celular agora aí. Se você tiver com o celular, com o tablet ou computador, se você pode fazer isso, vai passando com esse celular. Se você estiver em casa me ouvindo, ou no carro, aonde você estiver, na sua empresa, pegue esse celular e vai passando por cada cômodo agora. Espírito de Deus, em nome de Jesus, aonde chegar a minha voz, que haja luz agora, que haja luz, que os céus e as janelas dos céus sejam abertas agora. Em nome de Jesus, aonde estiver o mal, oculto, escondido, trazendo preguiça, tristeza, trazendo dor, briga, confusão, separação, trazendo miséria, endividamentos, problemas, trazendo caos, brigas, ameaça, medo, pavor. Em nome de Jesus, sai agora. O tranca a rua, pode sair agora. Bata em retirada, é você que está trancando os caminhos dela. É você que está trazendo dificuldade, sai agora. Espírito de morte, eu te ordeno. Em nome de Jesus, o Exum das almas preciosas. É você que quer tomar a vida dela agora. Sai dessa casa, sai desse carro agora. Sai dos caminhos dela, em nome de Jesus. Eu te ordeno, em nome de Jesus, vá embora. Todo príncipe das trevas, todo espírito de confusão, a Maria Padilha, a Maria Mulambo, espírito maligno que está trazendo sujeira, depressão, angústia, bagunça nessa casa, bagunça nessa empresa, está tudo fora de ordem, mas é você. Eu te ordeno na autoridade que me foi dada. Sai agora, sai agora. Vai saindo todo o mal, seja ele do mais forte ou mais fraco, do menor ou maior. Nessa madrugada, nessa meia-noite, o Espírito de Deus entra com providência, arrancando tudo aquilo que está em oculto, todo o trabalho de feitiçaria, de bruxaria, de magia negra, toda a opressão do inferno, tudo aquilo que se levanta para roubar, matar, para destruir, para trazer desânimo, desespero, morte do sofrimento. Sai agora, eu te ordeno, sai agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu Pai, traz o alívio agora. Oh, te cantará, baixeira e andará, e aleluia. Traz a felicidade, Senhor, traz a paz, a paz que sobressaia todo entendimento. Isso, meu Deus, encha do Espírito Santo, esse lugar, esse ambiente, essa família, essa casa, cada foto que está sendo apresentada agora, as carteiras que estão sendo levantadas, esse diagnóstico do médico, Senhor, que está sendo colocado de frente para esse televisor, para esse computador, para esse smartphone. O milagre chega agora, na tua casa, na tua vida. Meu Deus, em nome de Jesus, cura essa doença, arranca essa dor, essa enfermidade, em nome do Senhor Jesus, pela chaga de Cristo, você já foi curado e sarado pelas suas pisaduras. O Senhor te liberta, na minha suricandará, baixeira e andaráia. Eu consigo ver pessoas agora que estão ficando tontas, na minha suricandará, baixeira e cantará, baixeira e andaráia. Você está sentindo agora o peso, a glória do Senhor, mas é o mal, sai agora, sai por completo, sem se manifestar. sai da vida dela agora, sai da vida dele agora, a opressão do inferno. Eu te ordeno, em nome de Jesus, de uma vez por todas, coloca a tua mão sobre a tua cabeça e diga assim, Senhor Jesus, eu não aceito nenhum mal, na minha vida. Em nome de Jesus, do Senhor Jesus, por completo, dá a raiz, sai, e tira a sua mão e diga, graças a Deus, eu te abençoo, eu te abençoo, se tu uma benção, seja iluminado, tenha um dia maravilhoso, uma semana abençoada, um mês de glórias, de vitórias, na presença do Senhor, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Agora que você já foi liberto, que você foi abençoado, pega essa mensagem e compartilha com no mínimo sete pessoas, abençoa pessoas, vidas que precisam de um milagre, de uma cura, de uma libertação urgente, envia, compartilha essa mensagem, seja um anjo de Deus, na vida de outras pessoas também. Deus te abençoe, graça e paz. Amém.